Eu não vou nem pedir licença, já vou chegar chegando, tudo bem gente? Invadindo o palco do domingo show, antes de mais nada, um feliz dia dos pais pro Geraldo, não gente? Vou dar um abraço. Olha a cara dele, ele não tá entendendo nada, nada foi combinado aqui, surpresa pra você. Ele achava que o programa ia acabar mais cedo, gente, antes das 15h30. Só que não poderia acabar sem uma bela homenagem, não pra esse apresentador, ele é um grande apresentador, né? Mas um mestre, um educador, o seio da casa dele, a fortaleza da casa dele. Outra pessoa, quem poderia imaginar homenagear o Geraldo, gente? O filho dele, o único filho dele, o João Pedro. Vamos fazer jus ao nome desse programa com um show de homenagem. Domingo show com um show de homenagem pra você. Rodo VT. Oi, gente! Na televisão, um contador de histórias. A emoção de estar num lugar como esse é muito forte. E é exatamente isso que eu quero passar pra senhora que está do outro lado. Em casa, um contador da vida. Ele é tudo pra mim, né? Além de pai, um grande educador. Um verdadeiro exemplo. Ele é meu exemplo da vida, meu pai. Geraldo, normalmente você é quem faz e proporciona momentos muito especiais. Você faz homenagens pras pessoas. Pois bem, meu amigo, chegou o seu dia de ser homenageado. A surpresa é pra você. E não teria dia mais especial, dia dos pais, essa data. Poucas pessoas sabem, Geraldo, que por trás desse grande homem, esse apresentador gigante, existe um homem, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, e eu diria mais, um grande mestre. O porto seguro da sua família. O porto seguro do seu filho, João Pedro, que já está aqui. Tudo bem, João? Tudo ótimo. Olha só aqui, quem está do meu lado, o nosso cúmplice, Geraldo. É isso mesmo. Estou aqui bem em frente. É o cantinho de vocês, João. É o refúgio de vocês. É, aqui é o nosso refúgio. A gente é muito feliz aqui. A gente conversa, faz tudo aqui. É o nosso cúmplice, ele disse que não contaria nada pra este dia. E o que esse paizão, antes de mais nada, é pra você? Nossa, não tenho nem o que falar dele, porque ele é tudo pra mim. Ele é meu irmão, meu amigo, meu pai querido também. Não tem como expressar o que ele é pra mim, porque ele é muita coisa. É completo. A gente faz... A gente joga videogame, a gente faz tudo. Vamos, a partir de agora, invadir a sua intimidade. E o João, que queria falar. Eu tenho certeza que você fala muito pra ele o quanto que você o ama. Ah, falo. Muito? Muito. Mas hoje você vai falar com o Brasil todo e o objetivo é o seguinte, tocar no coração, porque você é especialista quando o assunto é tocar no coração dos outros. Agora, vamos tocar hoje no coração do seu pai, desse gigante? Vamos fazer ele emocionar, porque... Ele merece? Ele merece isso. Ele merece tudo isso e muito mais. Sorrisos que se completam e, entre tantos, abraços e beijos à demonstração de um amor incondicional. Vamos lá. Um local, um cantinho bem especial. As fotos, os registros, as lembranças dos momentos que vocês já passaram juntos. Aqui? Foi aonde? Aqui a gente estava num evento da Record. Tinha uns nove, dez anos. E olha só o paizão aqui do lado. Vocês dois novamente. No aniversário de um... De uma... Filha da... Amiga do meu pai. Olha só aqui. Você sempre com esse sorrisão no rosto. E o pai babando do lado, né, Geraldo? Do orgulho, porque é o seguinte... Você é filho único. João é filho único. Ele sofre. Meu pai sofreu muito quando ele era pequeno. E ele quer o que hoje? Dar o melhor pra você, João? É, ele quer dar o... O que ele não tinha quando ele era criança. Impossível e impossível. Tudo. E quando você hoje vê tudo isso assim... Você sente muito orgulho? Eu sinto, né? Não tem como não sentir. Geraldo e João. Os homens da casa. Só os dois. Um laço de amizade que se fortaleceu ainda mais... Depois que o jovem tomou uma decisão difícil. Você veio pra casa do seu pai... Morar com ele. Você tinha quantos anos, João? Eu tinha oito anos de idade. Porque quando meu pai se separou da minha mãe... Porque meu pai e minha mãe são separados, né? E ela mora em Campinas, atualmente. E quando eles se separaram, a gente morava em Limeira. E aí, quando meu pai saiu de lá, ele veio pra cá, né? Que a Record chamou ele. E eu fiquei cinco meses lá morando com a minha mãe. E eu pensei que eu tava sentindo muito saudade dele. Eu via muito pouco dele. E eu mesmo decidi em vir morar com ele. Como é que foi? Aos oito anos de idade. Aos oito anos de idade, você decidiu. O que é assim? Porque normalmente tem muito forte essa figura da mãe. A figura da mãe é normalmente muito forte, né? Mas o que que faltava? Existia um vazio muito grande ali dentro de você? A falta do seu pai? É, porque a gente... Desde quando eu era pequenininha, a gente se entendia muito. E... Desde aquela época, porque quando eu tinha cinco anos, seis... Eu acordava com ele de manhã pra ele ir na rádio. Então, quando os seus pais se separaram, você até então morou com a sua mãe, mas... É, cinco meses. Você se decidiu. Você tomou essa decisão. Imagino que no momento não foi fácil também. Porque deixar uma mãe também não é fácil. É, não é fácil, mas... Como é que foi pra você? Vocês dois se apegaram ainda mais? Você sofreu um pouco no começo? Como é que foi, João? Eu sofri porque... Meu pai trabalhava muito naquela época, né? E... Eu sempre apoiava ele também. Todos os programas que ele fazia lá, lá em Limeira, eu ia com ele. A maioria, né? Porque às vezes não dava. E às vezes dava. Mas eu sempre tava lá presente, boiando ele. Hoje você consegue conversar com o seu pai? Não, não consigo. Você fica até um pouquinho revolucionado? É, eu fico porque... Ele é tudo pra mim, né? Ao contrário de Geraldo, muito expansivo, João Pedro, de 14 anos, sempre foi mais tímido. Mas durante o nosso bate-papo, não é que ele foi deixando a timidez um pouco de lado. E contou detalhes da relação dele com o super pai. E não poupou nada. Vamos concordar aí. Que pai não é chato, né? Porque todo pai é chato. Mas eu sei... Só que meu pai, ele é chato. Olha a sua confidência aqui, viu, Geraldo? Ele é muito chato. Só que ele é chato num bom sentido, né? De... Educar. É, eu sei... Eu fico muito bravo com ele, mas... No fundo, no fundo, eu sei que ele tá fazendo isso pro meu bem. Porque ele quer que você seja um grande homem. É, ele quer... Ele quer me fazer um grande homem. E você se espelha muito no seu pai, João? É, ele é meu exemplo na vida, meu pai. Assim como João Pedro, Geraldo foi criado como filho único. Só que não teve uma relação próxima com o pai. A ausência de uma figura paterna foi marcante. E Geraldo fez questão de fazer tudo bem diferente com o filho. O quarto dos dois companheiros do seu pai, mas que também é o seu espaço, né? Onde vocês trocam confidências, carinhos. Tristezas também. De tudo. O seu quarto, Geraldo, olha só. Olha só, já no meio. Como a gente começou a matéria, paisão. A sua avó. A minha avó. A dona Olga. Olga Moreira. Fez muita falta. Olha a chama. Fez. Aqui do lado da cama, esse pôster enorme, esse retrato. Essa foto foi a primeira vez que ela foi pro Rio de Janeiro. E aí, meu pai deixou muito feliz. Esse semblante dela sorrindo. É, daí meu pai falou pra tirar uma foto. Ela falou, mãe, tira uma foto. Aí ela deu um sorriso. E ele tirou. E ele tirou. Quando você olha assim pra sua avó, você acha que sua avó tá... Eu acho que ela tá num lugar maravilhoso. E o que que ela... Se ela pudesse falar, o que que hoje ela falaria pro seu pai? Porque ela tá muito feliz com ele, do jeito que ele tá. Do... Pra ele continuar lutando. Que ele é um vencedor, um guerreiro. Quando você vê seu pai, assim, brilhando, no pau. E desde o começo, primeira vez, eu imagino que ele passou por momentos complicados também na televisão. Passou. Você sempre teve do lado. Sempre. Sempre fiquei do lado dele pra erguer ele. Sempre apoiar. Dar conselho. E o que que você já falou pro seu pai? O que que você já falou pro seu pai, assim? Pra ele não desistir, seguir em frente. Pra nunca desistir que... Tudo que ele quisesse realizar... Pra ele jamais abaixar a cabeça. É, pra ele nunca abaixar a guarda e seguir sempre em frente. E ele seguiu os seus conceitos. Ele sempre seguiu meus conceitos. Hoje é dia dos pais. Eu não sei se você se lembra. Com certeza se lembra. Aqui um cartãozinho. Mostra pra ele. Eu desejo a você um feliz dia dos pais. Amo você. Você é minha inspiração. Eu sou o melhor pai do mundo. Assinado João Pedro. E aqui a imagem de vocês dois. Com o coração. E você o desenhou aqui, ao seu lado. É justamente aqui que vocês dois, então, tiram muitas fotos e postam nas redes sociais, né? É aqui. Olha só que paisagem linda. E neste local tão especial pra vocês dois. Esse carinho que você tem por ele. E nesse dia dos pais, por que você decidiu fazer diferente, assim? Você sempre fala pra ele que o ama. Eu sempre falo que eu amo, porque meu pai, quando ele tinha quatro anos de idade, o pai dele foi embora na véspera de Natal. Ou seja, meu pai cresceu sem nenhum pai. E pra ele é difícil, né? Eu vim aqui, uns dois anos atrás, eu escrevi pra ele. Escreveu o que você sempre diz, né? É. Parece simples, parece assim... Mas é tudo, né? Como é que é que você escreveu? Eu, filho de Geraldo Luiz, diploma o meu pai, o melhor pai do mundo. Assinado João Pedro, sacramento. No fundo do meu coração, pai, eu te desejo um feliz dia dos pais. Te amo. Pai, pai, você achou que acabou? Não acabou ainda não. Eu vou cantar a música pra você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Feliz dia dos pais, pai. Tchau. Vem pra cá, JP, João Pedro. O único filho de Geraldo. O tesouro. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Que nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem o mesmo mar. E o infinito não é maior que o meu amor. Nem mais bonito. Nem mais bonito. Me desespero. Me desespero. A procurar. Alguma forma. De lhe falar. De lhe falar. De lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Pai, tantas coisas eu queria te dizer. Os dias se passaram e não sobrou tempo e até coragem para dizer quanto você é importante na minha vida e no meu dia a dia. E hoje, nesse dia, estou muito feliz de estar do seu lado. Sou grato por tudo que você representa na minha vida. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Por você Feliz Dia dos Pais Meu amor, que lindo Virgílio, irmão, obrigado Virgílio Você é todo tímido, cantando Que orgulho Cada coisa que a gente faz pelos pais, né? Meu amor da minha vida Obrigado Rodrigo, feliz Dia dos Pais Você é um grande pai Eu te amo, meu amor Você é um ótimo pai Você é meu orgulho Meu exemplo Minha vida, te amo